Esta campanha foi fruto de um encontro muito especial do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, com sua missão institucional de ajudar o Brasil a cumprir o compromisso internacional de erradicação do trabalho infantil, com um clube cuja consciência social impulsiona, porque eles entendem que seu compromisso com a comunidade vai muito além de proporcionar entretenimento. O resultado desta parceria foi um vídeo emocionante. Vamos assistir? Vocês estão em uma corrida que simula o desenvolvimento social de crianças e adolescentes. O objetivo da corrida é chegar até o prêmio final, que representa as condições... A realidade de crianças e adolescentes trabalhando ainda é um mal a ser solucionado. O Brasil tem 2 milhões e meio de crianças e adolescentes trabalhando. O trabalho infantil se encontra em inúmeras atividades. São trabalhos na agricultura, na pecuária, na venda ambulante, sem falar nos piores tipos. Tráfico de drogas, catação de lixo e exploração sexual. Quem estudou em escola particular, a maior parte da sua vida dê dois passos à frente. Quem não trabalhou durante o ensino fundamental, dê dois passos à frente. Quem teve em casa um ambiente tranquilo para estudar depois da escola, dê dois passos à frente. Quem não teve dificuldade de pagar a mensalidade escolar, dê dois passos à frente. Quem sempre teve garantido o transporte para ir à escola, dê dois passos à frente. Quem ia alimentado para a escola e levava lanche, sem depender da merenda escolar, como uma das principais refeições do dia, dê dois passos à frente. Quem nunca precisou deixar de estudar para trabalhar e ajudar na renda da família, dê dois passos à frente. Quem nunca deixou de concorrer a uma vaga de emprego porque não tinha formação escolar suficiente, dê dois passos à frente. Quem já ouviu falar no Estatuto da Criança e do Adolescente, dê dois passos à frente. Os impactos do trabalho infantil são físicos, psicológicos e emocionais. Deixam suas marcas por toda a vida. Sejamos nós a mudança dessa realidade. Podemos protagonizar um mundo em que crianças brincam e estudam, que tem sua formação física, escolar e emocional protegida. Um, dois, três. Parabéns, você ganhou a corrida. Porém, se vivêssemos em um mundo ideal, todos os participantes teriam a mesma chance de chegar ao prêmio final. Pensando nisso, essa corrida pareceu justa? Que tal dividir o prêmio com todos igualmente? Diga não ao trabalho infantil.